A sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Confira as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. O pagamento de cerca de R$ 15,9 bilhões no PIS-PASEP para 7,8 milhões de idosos poderá ser feito na folha de pagamento ou mediante crédito automático na conta corrente. Serão beneficiados homens a partir de 65 anos e mulheres a partir de 62 anos. Veja mais em osul.com.br. A Brigada Militar cumpre na manhã desta quinta-feira, 24 de agosto, a reintegração de posse do Hotel Açores, no centro de Porto Alegre. Que desde o dia 24, abrigue a ocupação Lanceiros Negros, na esquina das ruas General João Manuel e Caldas Júnior. Confira em zh.clickrbs.com.br. A chegada da Força Nacional de Segurança Pública em Porto Alegre completa um ano no próximo dia 28. Em conjunto com a Brigada Militar, Polícia Civil e Perícia, os esforços das equipes deram resultados. Os homicídios caíram entre 9% e 10% nesse período, na comparação com o mesmo período de 2016. Veja mais em g1.globo.com. A sentença do juiz Sérgio Moro, que condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a nove anos e seis meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro no caso do Triplex, dentro das investigações da Operação Lava Jato, foi distribuída no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. Veja mais em g1.globo.com. Apontado como operador do PSDB, o empresário Adir Assad, que assinou na segunda-feira, 21 de agosto, o acordo de delação premiado com o Ministério Público Federal, entregará aos investigadores extratos, que, segundo ele, comprovam transações feitas para gerar dinheiro para empreiteiras pagarem propinas em obras do PSDB em São Paulo. Confira em brasil247.com. Depois das empreiteiras e dos políticos, os bancos são uma nova fronteira da Lava Jato. Estão no alvo de suscetíveis de investigar as instituições financeiras que deixaram de reportar movimentações suspeitas a órgãos competentes, como o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. Veja mais em uglobo.com. Essas e outras notícias você confere em www.lagoatv.com. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto